E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia que pegou todos de surpresa hoje pela manhã Após 34 dias de internação no hospital, acaba de ser divulgado o novo boletim sobre Luciano Zafir De 52 anos e o comunicado vem com muita expectativa, olha só Antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora a gente vamos falar aqui sobre a notícia desse grande artista Luciano Zafir O pai da Sasha, o artista que vem recebendo o grande apoio de seus admiradores nas redes sociais Hoje a público vem um comunicado para alívio de todos os fãs Olha só, o apresentador e ator Luciano Zafir, pai de Sasha Meneghel, ainda continua internado Ele foi encaminhado para o hospital Copstar no Rio de Janeiro, após ser reinfectado pelo coronavírus e sofrer complicações em decorrências da Covid-19 Recentemente, Luciano, que tem 52 anos, apareceu em um vídeo sendo alimentado com a ajuda da esposa Luana Zafir A gravação que mostra a artista em recuperação emocionou seus seguidores Nessa sexta-feira, o hospital onde Zafir está recebendo cuidados médicos Emitiu um novo boletim falando a respeito do atual estado de saúde do ator Que está na unidade de terapia intensiva para se recuperar de um procedimento cirúrgico Permanece apresentando evolução satisfatória e já retomou a alimentação por via natural Disse o comunicado do hospital Copstar sobre o pai da filha de Xuxa Meneghel O documento ainda informou que Zafir tem apresentado também progressões na fisioterapia E que a equipe médica está ajustando seus medicamentos Luciano, que está internado desde o último dia 22 Como todos nós já sabemos, o famoso precisou passar por uma cirurgia recentemente Devido a um procedimento no intestino Em suas redes sociais, o marido de Sacha Meneghel, Gerro de Zafir Contou que o sogro não está com Covid-19 E que estaria no hospital apenas para se recuperar do procedimento cirúrgico Ainda no comunicado do hospital Copstar Informou que não há previsão de alta para Luciano Que chegou a ser entubado devido a seu grave grau da doença E que agora segue com a internação, se alimentando por via natural Os fãs do artista comemoraram o sinal de melhora nas redes sociais Olha aí galerinha Bom, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações E deixar o seu like Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal